Rua Alto do Piauí, Alto da Ressurreição, é o bairro, zona leste da capital. E aqui um jovem é encontrado por vizinho sem vida. Exatamente, olha só, o sangue já foi lavado, claro, pela pessoa que mora próximo aqui. O William Araújo, 21 anos, ele já se envolveu com a polícia. É acusado de participar de uma vida de um menor, também aqui na zona sudeste da capital. Um mandato de prisão em aberto contra ele está na delegacia de homicídios, que daqui para frente é a responsável para saber quem tirou a vida de William. E olha só, eram quatro horas da manhã, quando pipoco de balas foi ouvido por este homem. O senhor mora aqui e só ouviu os tiros? Foi, só ouvi os tiros e nada mais, eu não vi nada, não saí fora, nem acendi as luzes de casa, fiz só ver mesmo os tiros. Aí de manhãzinha cedinho o senhor foi lá, estava o corpo estendido aí? Todo dia cedinho eu me levanto, cedo, né, que eu trabalho aqui mesmo, eu tenho uma loja de ferragem. Aí quando eu me espantei, eu disse, mulher, tem um homem morto na minha porta. Aí quando eu olhei eu conheci que era esse rapaz, sempre ele andava aí no campo, que era o Tanja, né. Mas aí... Ele era conhecido como Tanja? Tanja. O apelido dele? É, o apelido dele. Ele sempre vinha aqui nesse campo, olha, um campo de futebol que fica exatamente aqui, olha, a poucos metros de onde ele foi abatido. Com pelo menos, a nossa equipe apurou, três tiros tiraram a vida de Tanja. Agora a polícia investiga exatamente a morte deste jovem de 21 anos. A morte de William, conhecido como Tanja, na lente e toma a tela da poderosa TV Antena. Beijo!